Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho falar sobre a possibilidade de o retorno de um personagem clássico de Karate Kid 1 que não apareceu em nenhuma das duas temporadas de Cobra Kai, mas ele foi mencionado. Eu estou falando do Dutch, personagem interpretado pelo Chad McQueen, que é um dos Cobra Kai mais casca-grossa que aparece em Karate Kid 1. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Na semana passada chegamos a marca de 20 mil inscritos aqui no canal. É um número muito importante para esse canal que vem crescendo a cada dia graças a vocês, fãs da série Cobra Kai que bombaram esse canal nos últimos meses, galera. Eu já tinha falado há algum tempo que eu queria fazer um sorteio muito especial para vocês para celebrar esse número. Lembra que eu tinha falado que eu ia buscar um box dos três filmes de Karate Kid para fazer um combo, para fazer um sorteio para vocês? Então, galera, essa ideia ainda está de pé, galera. Eu quero fazer um sorteio do tamanho dos fãs de Cobra Kai. E esse sorteio vai acontecer assim que eu conseguir esses filmes, sejam eles em Blu-ray ou DVD. Então o nosso sorteio vai acontecer e vocês não precisarão fazer nada, galera. Basta você ser inscrito aqui do canal que automaticamente você vai participar do sorteio. Vai ser muito simples assim porque vocês merecem, galera. Meu muito obrigado por nos ajudarem a alcançar a marca de 20 mil inscritos. Muito vem se especulando sobre o retorno de Chad McQueen como Dutch na série Cobra Kai. O ator já está aposentado desde 2001. Ele virou piloto automobilístico e não tem feito mais nenhuma produção cinematográfica nem nada para a TV. Mas agora surgiu a informação que o site Entertainment Weekly entrevistou os produtores da série. Fizeram algumas perguntas para os produtores e uma das perguntas foi com relação ao retorno desse personagem. E para nossa surpresa e alegria dos fãs, os produtores relataram que eles tiveram sim conversas com um ator e existem planos para o retorno dele. Não aconteceu na segunda temporada o retorno, mas foi mencionado que o Dutch estava preso. E após Karate Kid 1, o Dutch continuou sendo um cara mau e acabou indo preso e isso é mencionado na série Cobra Kai. E de acordo com esses relatos, o ator só não participou da segunda temporada por causa dos seus compromissos com o automobilismo. E os produtores afirmaram que mencionar o Dutch como se ele estivesse preso foi algo realmente proposital para deixar em aberto a sua participação, talvez na terceira ou na quarta temporada. Para quem não lembra, o Dutch é aquele lourinho que dá uma bicuda na boca do Daniel LaRusso logo nos primeiros segundos de luta no torneio. E é o mesmo também que toca o terror no LaRusso na cena do vestiário. E agora eu quero mostrar para vocês como está o ator agora, nos dias de hoje. Esse é o Chad McQueen, ele é filho do Steve McQueen, um dos grandes astros do cinema de todos os tempos. E esse foi um dos motivos pelo qual o ator acabou se afastando um pouco de Hollywood, porque ele sempre estava sendo comparado com o pai dele, a cobrança era gigantesca em cima dele, para que ele tivesse o mesmo sucesso do pai dele, infelizmente isso acabou não acontecendo e ele teve papéis poucos relevantes no cinema. Fez alguns filmes de kickboxing nos anos 90, mas nada muito relevante. Em 2001, ele acabou se aposentando de vez do cinema. E as próximas temporadas da série prometem muitos retornos. Muito tem se falado também sobre o retorno de Mike Barnes, Terry Silver. E galera, se vocês não viram ainda, eu consegui entrevistar o ator Sean Cannon, o Mike Barnes de Karate Kid 3. E na boa, aqui para nós ele praticamente entregou que está em negociação para participar de Cobra Kai. E vocês conferem essa entrevista aqui no card, dêem uma olhada lá que eu tenho certeza que vocês vão pirar com o que ele falou para os fãs aqui do canal Nerdfusão. Também é bem provável o retorno da Ali na série. Muitas especulações dizem que ela pode ser a responsável pela recuperação do Miguel, mas também por desequilibrar ainda mais a vida de Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. A terceira temporada promete muitas emoções, galera. Mas agora eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês acham do possível retorno de Dutch na terceira ou até na quarta temporada de Cobra Kai? Deixe aqui nos comentários que, como sempre, vou responder a todos vocês. Por enquanto é isso. Um grande abraço a todos e sem misericórdia.